Não, não tem explicação 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 E quando amassar Não, não tem explicação Só de coração, não temos a pãe nele com a pãe Não deixe o meu grande amor Mas você não, não precisa de um sorriso Alguém vai chegar E o que você quer vai chegar Vai badear, vai badear 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 É que chegar, é que chegar O grande amor, mas só assim não O grande amor, mas só assim não É que chegar, é que chegar Vai badear, vai badear 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 Você tem a mania de infantes em sua pena de ar Você vai no fundo, mas entra numa fila, não me incompar Vai batear, vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Você com essa analogia, a noite por dia e noite Eu vi uma fantasia, não posso acostumar Eu errei, quando vem ter me camurrar Você não sabe ser, meu mundo é pequeno pra me segurar Vai procurar, me atrasar, moradinha falando no ar Vai batear, vai batear 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 Eu vivia, eu vivia Eu vivia Isolado Isolado Coleiro, bacalhão Rando igual vivo Sem erro Hoje em dia Hoje em dia Eu vivia Eu sou um chefe de família Eu sou um chefe de família Eu sou um chefe de família Eu sou uma mulher Eu não queria Eu não queria Eu não queria É um parceiro É um parceiro